Oi gente, hoje eu decidi mostrar pra vocês quais foram os produtos favoritos de 2015, os que eu mais usei e o que eu descobri esse ano. São coisas aleatórias, não tem uma coisa de cada item, afinal tem muita coisa que eu repito sempre, que eu nunca troco. Mas enfim, eu vou falar aqui de alguns produtos que eu gostei muito de ter descoberto esse ano e que deram muito certo pra mim, tá? A primeira coisa que eu vou mostrar é esse hidratante corporal, o seu hidratante corporal da Nativa Spa, dessa linha Terapia das Águas Termais. Aqui fala que tem água termal, hidratação por 30 horas, indicado para peles sensíveis e deixa uma pele equilibrada. Realmente eu senti muita hidratação desse creme, eu senti assim que ele deixa a pele mais hidratada por mais tempo do que os outros hidratantes, sabe? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas ele hidratou mais a minha pele por mais tempo do que os outros hidratantes. Seja manteiga corporal, seja óleo corporal, seja creme de corpo comum, enfim, qualquer coisa. Ele hidratou muito mais. Gostei muito, ele vem 180ml, que é pouco perto dos outros que a gente usa, mas isso aqui dura pra caramba. Quando eu comprei eu achei que não ia durar muito, mas durou pra caramba, eu gostei bastante. Outra coisa de cabelo, eu não sei falar esse nome, é esse aqui, estão conseguindo ver? Dessa marca aqui, ó. Tá? Eu comprei esse produto na viagem que eu fiz em janeiro agora de 2015, em Paris, eu achei ele na farmácia, eu via muitas meninas falando desse produto no Facebook, em grupos de tratamento de cabelo, essas coisas assim, e as meninas vendiam isso aqui por uns 90, 100 reais. O que esse produto faz basicamente? Ele é um gel antifreeze, que é um balm, né? Tá escrito aqui. Um balm gel, sei lá, antifreeze, que você passa no seu cabelo depois de lavado, antes de secar, e aí, ele deixa o seu cabelo mais liso quando você for secar, né? Então, ele basicamente deixa o seu cabelo com aspecto assim, ah, eu fiz uma puta escova, ou eu fiz uma progressiva linda, maravilhosa, só que não, você só usou esse treco aqui. Eu paguei 12 euros na farmácia em Paris, não lembro que farmácia que foi, a gente não me pergunta isso, mas olha, se você tiver a oportunidade de ir e comprar ou conhecer alguém que tá lá, pede pra trazer um desse, porque realmente vale a pena. O meu cabelo, ele já é liso, então eu só usava isso aqui em ocasiões que eu queria ele mais liso. Um dia que eu queria sair mais bonita, outro dia uma festa, que eu adoro usar cabelo liso, bem liso mesmo, sabe? Então, eu só usava mesmo em ocasiões especiais, assim. Eu gostei bastante, vai durar, eu acho que mais um ano, porque vai fazer um ano que eu viajei, mas, talvez eu compre de novo, não sei ainda, mas isso aqui é bem assim, uma coisa pra você sair bonita, é bem um cosmético mesmo, sabe? Não vai tratar o seu cabelo, esse aqui ele só vai deixar o seu cabelo bonito, pelo menos é o que eu fiz comigo, né? Entrando já na parte de maquiagem, agora só tem coisa de maquiagem. Meu primer, que eu amo, Teatree Pore Minimizer, da The Body Shop, que enviou os meus dois últimos vídeos, dois últimos vídeos não, o vídeo de o que tem na minha necessária e o vídeo de cuidados com a pele oleosa, sabe que eu amo esse primer, e foi a minha descoberta do ano, eu comecei a usar mais ou menos um pouquinho antes do meio do ano, assim, acho que em maio, e eu amei esse primer, ele é muito bom, muito bom mesmo, já tem pra vender aqui no Brasil, na The Body Shop, não sei quanto custa, mas vocês podem ir lá olhar, que com certeza vocês vão gostar, quem tiver pele oleosa, tá? Continuando nessa vibe de pele, corretivo, quem assistiu o meu último vídeo de o que tem na minha necessária, também sabe do que eu tô falando, é esse corretivo aqui, da Catrice, chama Camouflage Cream, o meu é na cor 025, Rose Sand, não tá focando, mas é o Rose Sand, gente, eu expliquei que, eu só uso o corretivo mais salmãozinho, assim, mais clarinho, e esse aqui dá muito bem, assim, ele se dá muito bem com o tom da minha pele, ele ilumina, ele cobre o que eu preciso, e ele é sensacional, ele dura o dia inteiro. Pra selar esse corretivo, eu tenho gostado de usar o pó da Vult, agora que eu não tô tão bronzeada, que eu tô bem cor de palmito mesmo, eu tô usando esse pó da Vult, da cor, aquele tá sujinho, porque eu pus a esponja molhada, retardada, né, não sei porquê, mas enfim, tô usando esse aqui, é o cor 1, pó compacto da Vult, eu uso ele com esponjinha, só nessa área, pra selar o corretivo, só aqui, e na pálpebra, que é pra selar, né, pra deixar meu corretivo no lugar o dia inteiro, isso aqui funciona muito bem pra mim, fora que é super barato, você acha em qualquer lugar, gente, qualquer lugar mesmo. Outra coisa de pele, que eu tô usando muito, que eu não descobri faz tanto tempo, mas eu comprei também na viagem, que eu fiz em janeiro, só que eu não tinha usado ainda, é essa base em pó da Sephora, chama... base em pó, gente, base em pó matificante 8 horas, esse nome aqui embaixo, não sei se vai dar, acho que não vai focar, né, que essa câmera não foca nunca, é de celular, mas tudo bem. é uma base em pó, vou ver se consigo mostrar, que ela tem um pulo no espelho, olha aqui, ai, ó, tem um espelhão, aqui onde tá minha mão, ó, e ela é uma base em pó, ela não é tão grossa, mas ela também não é tão fina quanto um pó, ela dura horas na minha pele, assim, eu uso ela no meu dia a dia, pra trabalhar, pra sair, pra, enfim, fazer tudo que eu preciso, eu não usei muita base em ciano, eu gostei mais de ter usado pó e base em pó, mas eu amo, amei essa embalagem, amei a disposição dela, porque aqui tem um furinho, pra sua esponja respirar, ela vem muito produto, muito mesmo, gente, eu uso isso aqui todo dia, já fazem uns dois meses, e, tipo, a marca nem saiu ainda, tá vendo? Enfim, a minha cor é a 20, creme, eu comprei na Sephora de Paris, mas eu não lembro quanto foi, e eu sei que tem pra vender aqui nessa, na, nessa, na Sephora do Brasil, tá? Mas eu não sei o preço, então vocês podem consultar lá no site, lá e dar uma olhada. Outra coisa que quem assistiu o meu último vídeo sabe, bronzer, eu amo bronzer, e eu amo esse aqui da Essence, chama Sun Club, pra blondes, pra loiras, é um bronzer, bronzer mate, ele é muito bom, ó, aqui ele tá bem a cor fiel, a minha cor é a 1, natural, eu comprei esse aqui na Alemanha, numa farmácia, e eu falei no outro vídeo que tem outras tonalidades desse aqui também, se alguém tiver a oportunidade de compra, porque esse aqui vai durar sua vida inteira, e você vai usar muito, sério, é muito bom, eu não gosto muito de usar blush, eu gosto de usar bronzer mesmo, e eu amei esse, e eu vou comprar outro, com certeza, quando tiver a oportunidade, porque apesar disso aqui durar muito, vai acabar um dia, porque eu só vou usar ele, então, tudo bem, né? Sombras agora, eu escolhi, na verdade eu vou falar uma marca de sombra, mas eu vou citar duas paletas, que eu comprei esse ano também na viagem, e eu amei, realmente, eu ouvia todo mundo falar aqui no YouTube, as minhas amigas, no Facebook, todo mundo, falar dessa marca, e eu falava, não, é meio besteira, né? Tipo, não faz sentido, eu tinha outras sombras parecidas, e eu achava frescura, sabe? Mas, eu acho que vocês já devem saber da marca que eu tô falando, que todo mundo ama essa marca de sombra, é a Urban Decay, Urban Decay, sei lá, eu escolhi essas duas paletas pra falar, a primeira é a minha Naked 2, que vocês já conhecem, mas eu vou mostrar, caiu o pincel, ela é linda, absolutamente, todas as vezes que eu saí, eu usei essa paleta pra fazer qualquer maquiagem, porque eu só uso sombra marrom, gente, sério, eu tenho outras paletas coloridas, eu tenho outras assim, eu tenho umas duas ou três paletas que tem sombra colorida, e eu não uso, porque eu não gosto de usar paleta, de usar sombra colorida, nem pra sair, nem pra nada, só quando for uma maquiagem artística, tipo Halloween, alguma coisa que a gente vai brincar, sabe? Com amiga, vai numa festa diferente, enfim, aí eu uso, fora isso não. A outra paleta que eu comprei na viagem, eu amei, também adoro Urban Decay, foi uma edição limitada, é do filme Pop Fiction, na verdade foi uma linha que eles lançaram Pop Fiction, eu queria comprar tudo, mas eu só consegui comprar a paleta, e mesmo assim, ela veio quebradinha, essa sombra aqui, era uma sombra duo, tá vendo? Era uma preta aqui, meio com brilho, mas como eu não uso preta com brilho, então tudo bem, eu não fiquei tão triste assim, porque olha, essas outras sombras, essa aqui, essa, e essa aqui são muito boas, essa aqui eu não uso tanto, mas dá pra ver que estão fundinhas, né? Gente, se vocês viram, escutarem um gato miando, é o meu gato, a minha gata louca, que não para de miar, porque ela quer que eu fale com ela, só que eu tô falando com, com os meus inscritos no YouTube, né? Enfim, vamos voltar para a Pop Fiction, eu amei, amei, amei muito essa paleta, eu paguei 17 euros nela, na Sephora, tava no, na, como é que eles falam, na parte de liquidação, assim, da loja, bem na entrada, e eu peguei essa aqui, na sorte, porque ela tá quebrada, né? Ela veio quebrada, não tinha, porque eu, não tinha como eu reclamar, porque era liquidação, eu sabia que, eu corria esse risco, enfim, mas eu amei de qualquer jeito, ela veio sem o pincelzinho, porque também, tava, né? Mas, isso não me fez deixar de amá-la, isso não me fez deixar de usá-la loucamente esse ano, ela é muito boa, sério, muito boa, fora que as sombras da Urban Decay, não esfarelam, elas pigmentam muito bem, elas são, assim, o acabamento é outro, gente, sério, se vocês tiverem a oportunidade de comprar, comprem, porque as sombras são muito boas, muito mesmo. Ah, na Naked, eu paguei sim, não, 49 euros também na Sephora, tá? Olhos, eu escolhi duas coisas, pra falar, acho que minha mão tá meio suja, mas tudo bem, um lápis da Payot, preto, que eu descobri esse ano, e entrou para os meus preferidos, eu tenho 355 milhões de lápis preto pra usar aqui, e eu testo todos ao mesmo tempo, e o da Payot foi o que mais me chamou a atenção, assim, nesse ano, porque eu não tinha usado nada da Payot, eu tinha um lápis marrom, mas eu usava uma vez ou outra, porque era marrom. Digo pra vocês, quem tiver a oportunidade de comprar, também compre, porque ele é muito bom. delineador, eu comprei também na viagem, esse aqui, da Benefit, eu não sei se eu vou falar esse nome, porque eu não sei, mas enfim, vocês já devem conhecer também, ele é assim, ele é em gel, ele sai, você roda aqui, ele sai na pontinha aqui em cima, e ele é muito bom, gente, sério. Ele, assim, se a gente que tá acostumada, com o delineador em caneta, ou pincel, alguma coisa assim, sente um pouco de dificuldade, no começo, mas depois você se acostuma, isso aqui não sai por nada no mundo, só com o demaquilante, olha lá, você tem que esfregar. Eu paguei, acho que foi 25 euros na época, eu não tenho certeza, gente, eu acho que foi 25 euros, e eu tava louca atrás disso aqui. quem puder, compre. Tô terminando, tá? Em olhos, ainda em olhos também, a minha máscara da vida, I Love Extreme, da Essence, que tem na Drica Matheus, que eu já falei que eu amo, no outro vídeo. Ela é muito boa, muito mesmo, tem esse aplicadorzinho gordinho, ó, ela é muito boa, tá? Eu também comprei na viagem, foi super barata essa, eu acho que foi tipo uns 5 euros, assim, se eu não me engano. Mas, enfim, tem um estoque dessa, quem puder compra, ela dá muito volume nos cílios, coisa que eu adoro. Outra coisa que eu também já falei no outro vídeo, foi o meu lápis iluminador para sobrancelhas, da RUT, chama Perfect Hub, eu já ensinei também como usa, no outro vídeo, deu um spoiler, mas, ó, eu passo aqui, e o seu olhar está super iluminado, está super bonito, sua sobrancelha está levantada, está lindo, maravilhoso, tá? Super barato, paguei acho que 23 reais em qualquer sumire da vida, eu estou falando rápido dessas coisas, porque eu já falei no outro vídeo, tá gente? Mas, enfim, indico muito, quem gostar desse efeito, compra, porque não vai se arrepender. Agora, Balmy, eu vou citar, eu escolhi esse aqui, né, porque é o meu cheirinho, saborzinho preferido, mas, eu descobri esse ano os Balmy da IOS, por causa de uns amigos meus, eu ganhei, e aí, eu gostei muito, porque eu também achava um pouco de frescura, assim, eu falava, nem deve ser tão bom, né, não sei o que, gente, é vida isso aqui, é muito bom, sério, eu tenho muito problema com o lábio rachado, o lábio seco, eu, meu, minha boca seca, racha, sangra, fica um horror, e isso aqui é muito bom, vocês terem uma noção, de quanto problema de boca seca eu tenho, meu pantal não adianta pra mim, eu tinha que usar nebacetim, sabe, aquela, aquela pomada que você passa no corte, assim, quando você se corta, era aquela que eu tinha que usar, be pantal não adianta, não vai, assim, não adianta porque não vai be pantal, só que isso aqui adiantou pra mim, tanto quanto nebacetim, eu amei, quem tiver oportunidade também indico pra pedir aí pra alguém comprar, ou quem estiver viajando. Agora batom, eu descobri esse ano, os batons mates da MAC, sim, gente, eu sou a última no mundo a descobrir isso, mas eu não tinha nenhum batom mate da MAC ainda, e eu comprei, três, na verdade, mas aqui eu só tenho dois pra mostrar, comprei o Diva, comprei o Flat Out Fabulous, e comprei o Rubiu, aqui eu só tenho o Diva e o Flat pra mostrar, mas vocês sabem, vocês já conhecem, né, mas o Rubiu virou, assim, o meu xodó, o meu super preferido, batom mate da MAC é o que há na vida, gente, sério. Outras duas marcas de batom, que eu comecei a usar esse ano e que eu gostei muito, foram Coloss, já falei desse aqui também no outro vídeo, é o Marsala, é o batom líquido mate da Coloss, ele é muito bom, eu até preferi ele do que o da Dylos, gente, eu acho que a textura dele fica um pouco mais confortável na boca, te deixa com a boca um pouco mais bonita, sabe, não sei, pra mim funcionou melhor do que o da Dylos. E a outra marca de batom que eu comecei a usar esse ano e que eu amei, foi a Tracta ou o T-Blogs, enfim, eu separei esse batom aqui da Pausa para Feministas pra testar, pra testar não, gente, pra mostrar. É o Bruna, é o Bruna mate, e sério, esse batom eu amei tanto quanto o acabamento, a cor, a duração do da MAC. tá ali, gente, tá assim, juntinho, irmão, abraçadinho, não se largam, porque eles são muito bons. Esse aqui da Bruna, ele é mate, daqueles que você tem que esfregar na boca, que como eu amo, eu amo batom mate, eu não consigo usar batom cremoso mais. Fora que isso aqui é muito baratinho, é muito bom, a qualidade é incrível, gente, sério, não tô brincando. É incrível, e eu quero comprar todos, comprar todos dessa marca, dessa linha, né, da Bruna. Eu não sei se das outras blogueiras são bons, tanto quanto, mas os da Bruna, beijo Bruna, se arrasou. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dos meus produtos favoritos aqui de 2015, eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas, vou mexer um pouquinho aqui na câmera, só pra finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante. Só pra finalizar, eu vou fazer uma série aqui de viagem, muito em breve, vou fazer a minha necessária de viagem com vocês, vou fazer a minha necessária de banho, a minha mala de viagem, vou fazer tudo junto com vocês, em formato meio de vlog, porque, né, enfim, vou estar na correria, e eu vou fazer, eu prefiro fazer um vlog também no aeroporto, mas, enfim, eu vou dando mais informações da viagem mais pra frente, tá? Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, pra gente saber que você gostou, e se você quiser saber mais informações sobre a gente, ou saber o que a gente está fazendo, segue a gente lá no Instagram, é strinas.insta, eu vou deixar o nome aqui embaixo, pra quem quiser seguir, tá bom? Um beijo!